LITLE BABY BAM Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Toda noite sei que está Lá no alto a brilhar Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Toda noite sei que está Lá no alto a brilhar Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Os brinquedos nós vamos procurar Jogo na banheira Pá, pá, pá Veja quanta água eu espalhei Com tanta bolha eu encontrei Um cavalo marinho! Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos nós vamos procurar Achei só o sabão Outra vez eu vou tentar Veja quanta água eu espalhei Com tanta bolha eu encontrei Um povo! Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos nós vamos procurar Achei a esponja Outra vez eu vou tentar Veja quanta água eu espalhei Achei a tartaruga! Achamos os três Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos todos eu já achei E veja quantas bolhas Estourei! No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Brincar com bolhas Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Sem me cansar Água vai se espalhar Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Eu vou brincar Com os meus brinquedos Pato, pato de borracha De borracha Qua, qua, qua Pato, pato de borracha Qua, 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 qua Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Como sabão Vou lavar e esfregar Esfregar, esfregar Vou lavar e esfregar Eu vou esfregar Pato, pato de borracha De borracha Qua, qua, qua Pato, pato de borracha Qua, 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 qua Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Dá lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop Nessa sacola O que pode ter? Nessa sacola Eu sei que quer ver O que tem dentro é grande ou pequeno Mas nessa sacola Nós temos uma bola É muito colorida Redonda também Parece tão lisinha Rolando dá pra ver Adoro ela rolando Pelo Pelo chão Mas ela está quicando Não, não, não Nessa sacola Nessa sacola O que pode ter? Nessa sacola Eu sei que quer ver O que tem dentro é grande ou pequeno Mas nessa sacola Mas nessa sacola Nós temos uma bola Ela é tão redondinha E é leve também A fértil é tão macia Rolando dá pra ver Adoro ela rolando Pelo chão Mas ela está quicando Não, não, não Nessa sacola O que pode ter? Nessa sacola Eu sei que quer ver O que tem dentro é grande ou pequeno Mas nessa sacola Nós temos uma bola Ela é tão redondinha Já deu pra perceber Notou como ela brilha Rolando dá pra ver Adoro ela rolando Num vai e vem sem fim Mas ela está quicando Sim, sim, sim Eu vejo ela quicando Sim, sim, sim Algo novo vou criar Mas o que será? Vou colorir Pintar e colar Pintando vou fazer Algo especial Se estamos juntos Mas o que será? Vou colorir Vou colorir Pintar e colar Colando vou fazer Algo especial Se estamos juntos É mais legal Algo novo vou criar Mas o que será? Vou colorir Pintar e colar Assim vai se formando Algo especial Se estamos juntos É mais legal Algo novo vou criar Só para você Caminhão de bombeiros Venha ver Um caminhão vermelho Especial Se estamos juntos É mais legal Olá Quem será? Vou te achar Olá Quem será? Vou te achar Olá Olá Quem será? Vou te achar Olá Quem será? Vou te achar Olá Olá Quem será? Vou te achar Vamos remar no nosso barco Você está pronto para remar com a gente? Lá vamos nós Vem, vem, vem remar Sem se preocupar Descendo o rio Eu sigo o caminho Como é bom sonhar Agora vamos remar ao redor do lago Vamos remar devagar ao redor do lago Vem, vem, vem remar Ao redor do lago Mas cuidado com o fato Vai ser muito fácil Agora estamos numa corrida Agora estamos numa corrida Se preparem para remar mais rápido Vem, vem, vem remar Não vão me alcançar Vou remar Vou remar para ganhar o primeiro lugar Estamos atravessando as ondas agora Segure e balance de um lado para o outro E caia na água Vem, vem, vem remar Pra lá e pra cá Vou sorrir e cair Na água eu vou entrar É só não Estamos todos molhados Se prepare para tremer Vem, vem, vem remar Não vai ser difícil Quem entrar e se molhar Vai tremer de frio Estamos quase lá Continue remando Vem, vem, vem remar Pelo alto mar Pro meu lar Vou voltar Pra tomar um chá Oh, tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar como a comida vai chegar Lá vem o avião Abre o bocão Voa na cozinha trazendo diversão Zum, zum, zum Ele já vai chegar Esse avião irá te alimentar Oh, tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar como a comida vai chegar Será que vem de trem? Abre o bocão Passa na cozinha trazendo diversão Tchum, tchum, tchum Ele já vai chegar E esse trem irá te alimentar Oh, tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar como a comida vai chegar Oh, tá na hora de comer De carro ela vem Abre o bocão Oh, tá na cozinha trazendo diversão Bi, 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 bi A comida vai chegar Aprendendo a me vestir Já sei o que fazer A camisa visto assim Minha calça visto assim Minhas meias visto assim Meus sapatos calço assim Aprendendo a me vestir Já sei o que fazer Minha blusa visto assim Minha saia visto assim Minha meias visto assim Meus sapatos calço assim Turma, bebê, é bom descansar Mamãe vai mostrar a luz do luar E as estrelas a brilhar A mamãe também pode te mostrar Lá no alto a piscar Como vagalumes você verá E depois que ela mostrou A mamãe irá te dar muito amor Durma, bebê, é hora de dormir A mamãe vai sempre te ouvir Feche os olhos pra sonhar A mamãe cantando vai escutar A mamãe veio te beijar E uma boa noite te desejar Boa noite Boa noite Vermelho Vermelho Laranja Amarelo Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Rosa Marrom Preto Branco Paralto Marro Vemão Boa noite Marro Hatfully Errando Cu Sync Prime Ave O Cretudo Rosa Lixo, rosa, marrom, preto, branco. Meu bebê, meu bebê Amo você, amo você Vou te dar carinho, vou te dar carinho Com prazer, com prazer Papai primeiro, papai primeiro Está aqui, está aqui Ele faz caretas, ele faz caretas Rir, 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 rir Irmãzinha, irmãzinha Vai chegar, vai chegar Pra te dar carinho, pra te dar carinho E beijar, e beijar A mamãe, a mamãe Está aqui, está aqui Vai te dar carinho, vai te dar beijinho Pra dormir, pra dormir Irmãozinho, irmãozinho Está aí, está aí Abra seu ursinho, abra seu ursinho Boa noite, vá dormir Shhh, boa noite As rodas do ônibus giram, 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 giram No fundo do mar Os peixes coloridos fazem bolinhas, fazem bolinhas, fazem bolinhas Os peixes coloridos fazem bolinhas no fundo do mar A hélice do ônibus giram, 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 giram A hélice do ônibus giram, giram, giram No fundo do mar Os corais ao redor vão pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Os corais ao redor vão pra frente e pra trás No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar A tartaruguinha acena um olá Acena um olá Acena um olá Acena um olá A tartaruguinha acena um olá Vamos acenar de volta Os tubarões do mar Perseguem o ônibus Perseguem o ônibus Perseguem o ônibus Os tubarões do mar Perseguem o ônibus Vamos acelerar Os golfinhos surfam nas ondas Surfam nas ondas Surfam nas ondas Os golfinhos surfam nas ondas Olha só O motorista fala De volta à terra De volta à terra De volta à terra Quanta diversão Motorista fala De volta à terra Quanta diversão As formigas macham uma, uma urra, urra As formigas macham uma, uma urra, urra As formigas marcham Duas a duas, urra, urra As formigas marcham três a três A pequena pá pra subir na flor E todas elas marcham pra dentro do chão Pra sair da chuva Bum, 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 bum As formigas marcham quatro a quatro, urra, urra As formigas marcham cinco a cinco, urra, urra As formigas marcham seis a seis A pequena pá pra apanhar uns galhos E todas elas marcham pra dentro do chão Pra sair da chuva Pra sair da chuva Bum, 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 bum As formigas marcham sete a sete, urra, urra As formigas marcham oito a oito, urra, urra As formigas marcham o nome A nome é pequena Para pra ver as horas E todas elas marcham pra dentro do chão Pra sair da chuva Bum, 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 bum As formigas marcham dez a dez, urra, urra As formigas marcham dez a dez, urra, urra As formigas marcham dez a dez A pequena pá pra dizer acabou E todas elas marcham pra dentro do chão Pra sair da chuva Bum, 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 bum Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas Se você está contente, então pise Se você está contente, bata palmas 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 Se você está contente, diga olá, olá Se você está contente, diga olá, olá Se você está contente e quer mostrar a toda gente Que você está contente, diga olá, olá Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto a flutuar Como um diamante lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto a flutuar Como um diamante lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Chuva, chuva, vai embora Eu quero brincar no escorregador Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Pequena minha quer brincar Chuva, chuva, vai embora Eu quero brincar Chuva, chuva, vai embora 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 Volte uma outra hora Todos queremos brincar Chuva, chuva, vai embora Vamos nadar Vamos nadar É tão divertido Brincar na água Com os amigos Vamos nadar E nos divertir Sim, sim A gente nada de costas Nada de lado Nada, nada, nada Splash, splash, splash A gente nada na piscina Ou no mar É tão bom nadar Você vai ver Tudo que você pode Fazer Fazer Vamos nadar É tão divertido Brincar na água Brincar na água Com os amigos Vamos nadar Vamos nadar E nos divertir Sim, sim, sim Sim, sim A gente nada de costas Nada de lado Nada, nada, nada Nada, nada Splash, splash, splash A gente nada na piscina Ou no mar É tão bom nadar Você vai ver Tudo que você pode Fazer Papai dedo Papai dedo, papai dedo Como é que vai Mamã em dedo Mamã em dedo Mamã em dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmão dedo Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Nemem dedo Nemem dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Mamã em dedo Mamã em dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou, como é que vai? Nenê em dedo, nenê em dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? 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 Cocoró, cocó, ali o sapato vovó Vovô achou seu arco, canta em cocoró, cocó Cocoró, cocó, vem dançar vovó Enquanto vovó toca no violino uma bela nota dó Olá, olá, como vai hoje? Olá, meu amigo, gostaria de brincar Oi pra você, como está? Oi pra você, quer ser meu amigo? É tão bom ver você com chuva ou som Agora é hora de dizer adeus Olá de novo Olá, olá, como vai hoje? Olá, meu amigo, gostaria de brincar Oi pra você, como vai hoje? Oi pra você, quer ser meu amigo? É tão bom ver você com chuva ou som Agora é hora de dizer adeus Olá de novo As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade O professor tem que contar O professor tem que contar todo mundo Contar todo mundo Contar todo mundo O professor tem que contar todo mundo Dentro do ônibus Os passageiros colocam cinto Colocam cinto Colocam cinto Estão seguros para sair Estão seguros para sair O ônibus chegou no museu No museu, no museu O ônibus chegou no museu Todos saem do ônibus Estão todos aqui Estão todos aqui Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Estão todos aqui Então vamos lá Vamos passear As crianças As crianças adoram o dinossauro 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 As crianças adoram o dinossauro Eles são enormes Agora é hora De voltar De voltar De voltar Agora é hora De voltar De voltar Para a escola Está chovendo E muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir E bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo E muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir E bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo E muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir E bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo E muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir E bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe De que estava vivo Seis, sete, oito, nove, dez Depois o soltei outra vez Por que você o soltou? Por que ele mordeu o meu dedo? Qual dedo que ele mordeu? O meu dedo mindinho direito Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe que estava vivo Soltei, sete, oito, nove, dez Depois o soltei outra vez Por que você o soltou? Por que ele mordeu o meu dedo? Qual dedo que ele mordeu? O meu dedo mindinho direito 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 A primeira estrela Que vejo de noite Desejo poder Desejo poder Ter o desejo Que perdi esta noite Estrela de luz, estrela brilhante A primeira estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter o desejo que pedi esta noite Estrela de luz, estrela brilhante A primeira estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter o desejo que pedi esta noite Fantasias, fantasias Pular, cantar, dançar e brincar Hoje é Halloween Uma bruxa voar Na vassoura ela vai Atenção, oh não Ela se machucou O robô então caiu Por que nada a ver Ai agora machuquei meu pé Pobre zumbi Fantasias Fantasias Agora você fez um dodói Fantasias no Halloween Mamãe e papai Trouxeram doces para mim Tudo vai melhorar Comendo doces assim O dodói já sarou Vamos brincar e rir Vamos nos divertir Feliz Halloween Fantasias Fantasias Pular, cantar, dançar e brincar Hoje é Halloween Feliz Halloween Tratores, tratores Na fazenda Ia, ia, ó Trabalhando muito aqui e ali Ajudando todo a crescer Arando aqui Arando aqui Arando lá Arando aqui Ecula Arando por todo lugar Tratores, tratores Na fazenda Ia, ia, ó Tratores, tratores Na fazenda Ia, ia, ó Trabalhando muito aqui e ali Ajudando todo a crescer Plantando aqui e ali 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 Plantando por todo lugar Plantando aqui e ali 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 Na fazenda, ia, ia, ó Trabalhando muito aqui e ali Ajudando tudo a crescer Colhendo aqui, colhendo lá Colhendo aqui, acolá Colhendo por todo lugar Plantando aqui, plantando lá Plantando aqui, acolá Plantando por todo lugar Arando aqui, arando lá Arando aqui, acolá Arando por todo lugar Tratores, tratores Na fazenda, ia, ia, ó Esta é uma canção para relaxar Conte comigo Você vê a flor Você vê a abelha Você vê o pássaro O ninho e a árvore Vamos contar juntos Conte comigo Um, dois, três, quatro, cinco Você ouve a abelha O vento na árvore E o pássaro cantando Você pode me ouvir Vamos contar juntos Conte comigo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Sinto o cheiro da flor Tão doce como o mel Sinto o cheiro da grama E do morango também Vamos contar juntos Conte comigo Um, dois, dois, três Um, dois, três Sinto o toque da grama Nos seus pés E o toque da borboleta Que pousou no seu nariz Vamos contar juntos Conte comigo Um, dois O que vamos comer? Feche os olhinhos Adivinha o que é? Nham, um morango Vamos contar juntos Conte comigo Um Vamos até ao zu zu E ver o que podemos fazer Vamos até ao zu zu E ver o que podemos fazer Consegue pisar com um elefante Consegue fazer de cobra Consegue pular tal como um cangurão Pule, pule Consegue falar como um macaco I, U Rugir como o leão Rá Há tanto que podemos fazer Lá no zu Vamos até ao zu zu E ver o que podemos fazer Vamos até ao zu zu E ver o que podemos fazer Consegue pisar com um elefante Consegue fazer de cobra Consegue pular tal como um cangurão Pule, pule Consegue falar como um macaco I, U Rugir como o leão Rá Há tanto que podemos fazer Lá no zu O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha Pra ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso subiu a montanha 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 do rio, o outro lado do rio, o outro lado do rio, era tudo o que podia ver. O urso voltou à montanha, o urso voltou à montanha, o urso voltou à montanha, pra ver o que podia ver, e tudo o que podia ver, e tudo o que podia ver, era o outro lado da montanha, o outro lado da montanha, o outro lado da montanha, era tudo o que podia ver. Brilha, brilha a estrelinha, bem brilhante lá, bem longe. Brilha a poeira estelar, lá do céu até o chão. Brilha, brilha a estrelinha, bem brilhante lá, bem longe. Brilha, brilha a estrelinha, bem brilhante lá, bem longe. Brilha a poeira estelar, lá do céu até o chão. Brilha, brilha a estrelinha, bem brilhante lá, bem longe. Brilha, brilha a estrelinha, bem longe. Brilha, brilha a estrelinha, bem longe. Nenhum patinhos foram passear Além da montanha para nadar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além da montanha para nadar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi procurar Além da montanha foi nadar A mamãe então gritou, quá, quá, quá E os cinco patinhos voltaram de lá Não, 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 eu não quero Não, 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 eu não quero me calçar Por favor, eles vão te proteger Não, 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 eu não quero me calçar Veja a Mia, ela gosta de usar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou usar Não, 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 eu não quero capacete Não, 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 eu não quero capacete Por favor, proteja sua cabeça Não, 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 eu não quero capacete Veja a Mê, Mê, ela gosta de usar Sim, 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 agora eu vou usar Não, 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 eu não quero as joelheiras Por favor, proteja os seus joelhos Não, 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 eu não quero as joelheiras Veja a Daisy, ela gosta de usar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou usar Não, 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 eu não quero protetor Não, 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 eu não quero protetor Por favor, proteja sua pele Não, 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 eu não quero protetor Veja a Swinkle, ela gosta de usar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou usar Não, 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 eu não quero patinete Por favor, isso é muito legal Não, 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 eu não quero patinete Veja o Pig, ele gosta de andar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou andar Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou eu, aqui estou eu, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou eu, aqui estou eu, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou eu, aqui estou eu, como é que vai Neném dedo, neném dedo, onde está Aqui estou eu, aqui estou eu, como é que vai